Agora a gente vai cantar com o castelhano Cabelana, caramba, oi Saúde me pôr para o solteiro Porque eu não sei, eu vou perder o amor Estou em toda a semana Pra ver a castelhano A linda, linda flor Tá sendo a minha entidade A vez da verdade Tá frio demais Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Ao sul do meu coração Quero o tempo bom Só você me traz Lá da turma e vem comigo Vai encarar o perigo Lá da turma e vem comigo Vai encarar o perigo Castelhano, se você me ama